Fala galera, aqui é Ricardo Ventura, psicanalista e criador do protocolo psico-comportamental da linguagem silenciosa E você está no Não Mita Pra Mim, o canal que tem maior índice de acerto e análise, sim! E eu te convido, caso você esteja vendo esse vídeo ainda em 2023, participar do terceiro congresso internacional da linguagem silenciosa Onde você vai aprender exatamente isso que eu faço, sim! Todas as bases da linguagem silenciosa passada pra você ao vivo aqui em Sampa E os ingressos já estão sendo vendidos para mais informação, entre em nãomintapramim.com.br barra evento E aí vai ser um prazer enorme recebê-lo aqui e também passar um dia inteiro junto comigo Quer mais informações, ver como é que foram as edições passadas, as loucuras que vão acontecer lá Inclusive eu vou sortear minha Rally Dave celular no dia do evento, só pra você ter uma ideia Acesse de novo nãomintapramim.com.br barra evento E hoje vamos analisar quem, 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 cara Meu Deus do céu, quando você acha que já viu de tudo, você é surpreendido por mais um traste Eu não vou falar que ele é maluco porque parece não ser, o cara trabalha, servidor público Tem vida social ativa, tem vida política ativa, então não dá pra chamar de maluco E também muitas pessoas acreditam que todas as pessoas que fazem algo assim, fora do contexto social Completamente dispare do esperado de viver em sociedade, são malucos, psicopatas, enfim E acham sempre um termo de um transtorno, de um desvio de personalidade, mas acredite Apenas 5, 10%, acho que não chega nem a 10, das pessoas que cometem crime, tem realmente algum desvio psicológico A grande maioria esmagadora é porque é ruim, é bandido, aprendeu a ser assim Fez ali o débito e crédito, botou na balança e falou, hum, acho que vale mais a pena ser bandido Porque a maioria esmagadora são pessoas que elas não tem nenhum transtorno mental E cometeram crimes sim, que parece que é o caso desse cara aí, não sei, mas parece Porque quem vai dizer isso são depois aí os psiquiatras, os psicólogos que vão analisá-lo profundamente O que esse cara fez? Daniel Moraes Bittar, depois eu vou mostrar aqui, ainda está no ar o Instagram dele Depois ele envolveu a namorada, a namorada parece que não tem nada a ver com isso Ele tinha uma vida paralela com uma outra mina que ajudou, dizem que era uma grande programa, não sei É o que eu li, é a Geise de Souza, que ajudou ele nesse sequestro, acho que também ela já foi pega Então o que esse cara fez? Já estão chamando ele do maníaco da mala Esse cara, o Daniel, ele sequestra uma menina de 12 anos, 12 anos Ela sai da escola, ela está até com a mochila, cara, quando você olha, cara É assim, tipo, é rezar para não encontrar esse cara pela frente, sabe Porque você vê a mochilinha da menina, depois você vê a menina E é uma menina de 12 anos, mas parece que ela é grande, né Parece que ela é de uma estatura já avançada, assim, tipo, magrinha Mas você vê que ela preenche toda a cama ali, sim, tem imagem Ela está algemada pelos pés ali na cama, estava meio agrogue ainda Porque o que esse cara faz? Ele e essa Geise, ele vai ali nas cercanias ali de Brasília E sequestra uma menina de 12 anos Não satisfeitos, eles põem clorofórmio, a menina desmaia Não satisfeitos, ele põe a menina numa mala, numa mala de viagem E aí ele arrasta essa mala, né, ele tira essa mala do carro O prédio dele não tem elevador, ele vai arrastando essa mala Todos os degraus, pum, 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 leva a menina que devia estar ali Que nem a boneca do circo ali, sabe, toda torta, coitada ali Algema essa menina em casa e parece que ele iria ou até já estourou a menina Sim, senhoras e senhores, Ellen, por favor, coloque ali os pii Pro algoritmo não nos penalizar Quer dizer, nós estamos falando de algo que é pra alertar E mesmo assim o algoritmo burro vai nos penalizar Parece, as pessoas estão dizendo que parece que provavelmente ele iria matar E também parece que ele tinha combustível Então, ou seja, ele ia acabar com a menina E dentro lá do prédio, o apartamento dele descobrem armas de choque Objetos de cunho sexual ali, de sex shop Enfim, cara, câmeras pra filmar Imagina o que esse cara ia fazer Ou começou a fazer com essa menina de 12 anos Ai, Jesus amado Depois nós vamos falar nas considerações de vida Por que essas coisas estão acontecendo? Coisas que a gente via só nos Estados Unidos, né? Esses caras, né? Sequestrando e barbarizando pessoas e tudo mais Por que as coisas estão acontecendo cada vez mais no mundo e principalmente agora no Brasil? Talvez você tenha a resposta É uma resposta muito simples É uma resposta comportamental Por isso, psicoportamental Mas vamos analisar, porque me chama muito a atenção Esse trechinho Talvez nós tenhamos outros capítulos Eu acredito que não vão revelar que é a menina Até pra proteger a identidade dela e todo o futuro dela Mas eu creio que em algum momento esse cara vai abrir a boca Ou essa Geise vai abrir a boca Até porque ela vai, talvez, pra se livrar Jogar um monte de B.O. nas costas dele, né? Então, antes de mais nada Beba água Beba muita água E vamos para o Takali Play Chegando aqui, pessoal Lembre-se dos quatro passos Se você quer continuar recebendo esse tipo de material Você precisa fazer os quatro passos Primeiro, veja se você está inscrito no canal Por falta de atividade Você muitas vezes perde a inscrição do canal Então, inscreva-se no canal Depois, habilite as notificações Para receber os novos vídeos Habilite o sininho Antes, isso também era o necessário Para você ser prioridade para o YouTube Hoje, não mais Porque depois de 1.4 milhão de pessoas seguindo Você precisa se engajar Você precisa se tornar relevante para o YouTube Como é que eu faço isso, Ricardo? Dê like nesse vídeo Em todos os outros que você assistir E comente alguma coisa O que você acha dessa situação toda? Por que você acredita que essas coisas estão acontecendo? Por que essas coisas estão cada vez maiores E estão quase sem controle? Eu quero saber de você também Vamos lá Então, eu vou colocar aqui Em rotação mais baixa Vamos lá Então, esse é o cara Esse é o Daniel Moraes Bittar E o policial pergunta O que você ia fazer com a menina? Vamos lá Com ela, cara Eu não sei Eu estava conversando Nossa, eu estava conversando Eu não sei Quer dizer, ele vai para a rua Sequestra a menina Dopa a menina Põe dentro de uma mala Leva para o apartamento E fala Eu só estava conversando Quer dizer, o timbre de voz lá em cima E por que eu quis fazer desse pedaço aqui? Porque provavelmente vai vir Virão Talvez virá à tona Mais coisas dele Talvez Mas tem algumas coisas que me chamaram muito Esse espaço curtinho já me chamou muito a atenção Primeiro que você vê Ele está incomodado? Tá Ele está encorujado Com as mãos Escondendo as mãos Os ombros Escondendo a cabeça A cabeça baixa Mas ao mesmo tempo Ele dá sinais de altivez De proatividade Perceba isso Com medo Tristeza Medo Olhando sempre para o sinestésico Diálogo interno Mas perceba Por enquanto eu só conversei Por enquanto eu só conversei Aí depois Cara Olha o que ele faz Se liga Olha como ele é de uma maneira impositiva Cara Ele está ciente que é um criminoso Ciente que é um cara que cometeu vários crimes Vários Um em cima do outro ali E olha a imposição dele Cara Deixa Ó Deixa Ó Olha a imposição De boa policiar Policiar Vamos dar um tempo policiar Eu sou um cidadão policiar Você tem que me respeitar Olha as mãozinhas aqui Vamos seguir Por que tem gasolina no seu carro? Alguma coisa assim Você pegou essa menina onde cara? De novo Você pegou essa menina onde? Esconde As duas mãos Lembra quando eu falo isso né? O lance de você esconder As duas palmas da mão Se fechar Olha isso Cara Olha aqui ó Tristeza Medo Lá pelo Goiás Lá pelo Goiás E pra que? Medo Medo Junto com Com tristeza E você pegou essa menina? Pra que? Qual que é o objetivo seu? Meu irmão Olha aí Meu irmão Chama o policial de meu irmão Meu irmão Ó Meu irmão Fica na tua Fica na tua aí meu irmão Eu tenho os meus direitos Eu sou um cidadão Calma aí meu irmão Uma menina Sequestrada De 12 anos Dentro de uma mala Leva Escada acima Tum 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 Põe algema nela Na cama Ia barbarizar essa menina Calma aí meu irmão Ô Quem manda aqui sou eu Vai vendo Olha isso Eu vou ficar quieto Eu vou ficar quieto Vai ficar quieto Acabou Tá Qual que é o objetivo? Qual o seu objetivo com ela? Não É por enquanto a gente não tem Por enquanto a gente não tem mais É do que falar Não Como assim não tem? E ela E ela tá onde lá dentro da casa? Tá no quarto Tá trancada a porta? Não Você deu alguma medicação pra ela? Aqui tem um corte Então deve ter acontecido alguma coisa aqui no meio Mas olha que interessante Você deu alguma medicação pra ela? Houve uma edição aqui Tomara que depois passem tudo Eu não sei se vão passar Presta atenção Ah eu tomo muito Ah eu tomo muito Ou seja Ele acredita Alguém deve ter feito outra pergunta Ele falou Eu tomo muita medicação Mas Você deu algum dela? Não 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 Eu não dei Aí ele Das minhas medicações Não E aqui é o perfil dele No Instagram Que em algum momento vai cair Que é esse DM D.m.bitar Aí tem Algumas coisas sociais Essa moça aqui Que é a namorada dele Talvez ex Não sei se ela vai continuar ou não Namorando com ele Começaram a achar que foi ela Que tinha auxiliado Mas ela falou Cara não fui eu Já pegaram É outra menina Então esse cara Então esse cara tinha uma vida paralela Que talvez Muito supostamente Essa moça nem sabia E ele é escritor Ele é ativista Alguns livros dele Pois é Len Põe aí na capa Ele é coautor De um livro que Puxa A capa é uma moça de brancos Com sangue na frente Tem outros livros Que as capas são de meninas Enfim cara É complicado É muito complicado Mas depois Se você tiver curiosidade Você vai lá E vê o perfil dele O que a gente vê aqui Nessa análise Um cara Que mesmo Sendo pego em flagrante Ele ainda tem Essa altivez Ele coordena As perguntas Calma Chega Meu irmão Vamos com calma Não Não fiz Só estávamos conversando Nada a declarar agora Enfim Você percebe Porque Tudo bem Ninguém precisa produzir Provas contra si Mas ele podia simplesmente Falar assim Cara Não tenho nada a falar Não tenho nada a falar Vou falar com meu advogado Não tenho nada a falar Tenho meu direito a permanecer aqui Tal, tal, tal E Numa remissão Numa situação introspectiva Não, não Pá 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 Não sei o que Meu irmão Nada disso Não Eu tomo um remédio Mas Eu não dei meu remédio pra ela Não Eu só estava conversando Então você percebe Que 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 o espírito do cara ali É Ele Ele acha que tem algum tipo ainda de enfrentamento Com a poliça Com a poliça Então eu acredito que Vamos ter aí Próximos capítulos Então agora Conclusões pra vida Por que essa sensação De que a criminalidade Tá crescendo cada vez mais? Porque Não só a sensação Como a gente percebe Que A ordem Da ordem Ela se inverteu O bandido Ele vai fazer Uma tabela de débito e crédito Oportunidade e perda É simples assim Que a cabeça do bandido funciona Eu vou aplicar a minha energia O meu tempo Pra adquirir aquilo Seja Um relógio Um celular Dinheiro Invadir uma casa Marrar alguém Estuprar Enfim Roubar Estupir Corromper Corrupção Eu vou fazer E aí eu vejo Quais são os reveses Qual é a punição Ele põe na balança Se aqui tiver mais vantagem O marrar O roubar O corromper O estupir Torturar Enfim Estuprar Tiver mais vantagem Do que a punição Ele vai fazer Simples assim Se a punição For mais severa Mais rápida Mais contundente Com exemplos Muitos desses aqui Não vão fazer Ah, vai zerar? Não Mas você vai diminuir Demais Aquele grupo Que se sente tranquilo Pra fazer Isso você vê Na humanidade Isso você vê Na história dos países Ah, então se você For muito severo Vai zerar? Claro que não Você vai ter aqueles Que independente Do que aconteça Ele vai escolher O lado da maldade Da bandidagem Ele vai escolher A qualquer jeito Ele jamais Vai se submeter A trabalhar Ah, se é uma pessoa Honesta E tudo mais Não tem Ou porque ele também Tem um desvio De personalidade Como eu disse Lá tem 5, 10% Que independente Do cenário Ele vai fazer Agora Quando você está Numa situação Onde você vê A ordem Com a ordem invertida Ou seja Ele olha E ele fala Como o bandido Está sendo tratado Como o policial Está sendo tratado Como as leis Estão sendo tratadas Existe uma punição Ou há um abrandamento Falei hoje Isso Com a doutora Rosângela A perita Doutora Rosângela Monteiro Falei isso com ela Hoje Eu falei Quando a pessoa Percebe Que o crime Compensa Ele volta A cometer E outra Ele inspira Outros a entrarem Na bandidagem O que faz Porque muita Muita gente De detetor Aplicada Isso Agora Agora As crianças Agora Se a pessoa O futuro Das histórias Das raízes Dos nossos heróis Dos nossos heróis Porque senão Eu descubro Porque senão eu descubro Tchau